MÚSICA Júlia e nem jura, discípulos sozinhos Passou os pecados Os tempos do norte não podem ruínos E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tocos Meu sangue batido Minha mão da castiga Contregradado, treino junto Quebrei a lança, lancei nos passos Um grito, um grito, um salvo E o que me importa é meu estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tocos Meu sangue latindo Minha alma cativa Minha vida, meus caminhos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL